Bem pessoal, para quem está instalando o Option pela primeira vez, vai chegar aqui no menu editar Clica aqui em sim, vai criar o dado de edição E nesse PES 2020, a Konami criou um tutorial que te obriga a fazer isso pela primeira vez É bem simples, é só fazer o procedimento que eu vou ensinar aqui Vai estar com essa bolinha laranja, e importar e exportar Isso indica que é necessário fazer o tutorial Depois que fizer a primeira vez desse tutorial, não vai ser mais necessário Aí vocês conseguem instalar o Option normalmente Vamos importar aqui, clique em aceitar Ok, vamos apertar o X E vamos aqui em importar time, vai aparecer um único arquivo Usaremos importar tutorial TED, aí tem as explicações E vai aparecer esse arquivo aqui É bem simples pessoal, basta selecionar A gente vai aqui em importar tutorial.ted Marca X nessa caixinha Aqui, sobe aqui para acessar configurações detalhadas Pressiona o X X novamente para dar OK E aqui a gente seleciona essas duas caixinhas A gente vai aqui em OK, pressiona o X Feito isso, a gente dá OK novamente Vai apertando o X, dando OK novamente E aqui a gente vai selecionar o time No caso é esse time aí da Konami Olha, até aqui no tutorial da Konami Deu essa falha Que é bem comum no PASS Isso daí não é nenhum tipo de problema no Option É um problema do jogo, né? De várias edições do PASS Vamos fazer novamente OK novamente OK novamente Vamos selecionar aqui Configurações detalhadas OK Duas caixinhas marcadas Vamos dar OK novamente OK E OK Aqui a gente seleciona esse time aqui mesmo E vamos aguardar Vamos aguardar que eles vão importar dois kits A importação foi concluída OK Confirmar E está aqui Damos OK novamente Pronto pessoal Agora já não tem mais Aquele íconezinho laranja E com isso, está vendo? A gente vai conseguir importar o Option Agora é necessário Porque no PASS A gente tem uma limitação de imagens Então é importante Fazer esse procedimento Depois que acabar esse tutorial A gente vai fazer isso aqui Importar e exportar novamente Vamos clicar em Apagar imagens Aí vamos em Uniforme G Se a primeira vez Disser que não tem nada Pessoal A gente clica aqui novamente Que isso também é um problema do PASS Às vezes ele Na primeira vez que você clicar aqui Em Uniforme G Ele pode dizer que não tem nada Mas se você clica de novo Vai aparecer Então vamos aqui apagar Porque isso aqui ocupa bastante espaço E pode dar problema Na instalação dos Options A gente seleciona Em apagar todas as imagens A gente marca aqui E dá OK Pressiona X aqui Seleciona sim E pronto pessoal Feito isso A gente agora consegue importar Qualquer Option Fill No PASS 2020 Um abraço